Foi um negócio massa ali, aquela primeira barbearia foi o que despontou. Chegou muitos barbeiros que abriu suas barbearias lá para ver o modelo de barbearia que você abriu aqui? Muito, muito, muito. Cara, é bacana eu contar isso e voltar à história, porque quando eu comecei com a barbearia, tinha uma placa lá fora de barbeiro, barbearia. Aí eu abri a porta e falava assim, ei, você corta cabelo também? É só barba, né? Barbearia. Ele me deixava doido, velho. Ou, de 10 que abri a porta, 10 perguntavam, você corta cabelo também? Falei, entra aí, brother, vou explicar o que é que é barbearia. Vou te apresentar uma barbearia. Não, nós cortamos cabelo fazendo barba, porque o barbeiro vai ser retrô e tal. É mesmo, cara, você não cortava cabelo, não? Tinha que explicar, eu dava uma aula para o cara antes da história, né? Para depois cortar o cabelo do cara. Então, assim, foi um momento que eu tive que ter muita paciência. Chegou o momento, claro, de eu falar assim, cara, eu vou ter que tirar o nome barbearia com a caçalão, vai ser o jeito. Sério mesmo? Mas, graças a Deus, eu fui perseverante e também, assim, eu nunca tive com a galera aquele receio, assim, ah, eu sou o melhor, eu tenho uma visão diferente e o resto é que se lasca. Então, eu passava muito na porta dos outros parceiros e via os caras cortando cabelo de chinelo, de bermudinha, de camisa regata. E eu falava com os caras, cara, tem um modelo agora de barbearia e tal, e assim, assado, joga isso, joga aquilo outro. Traga uma ideia com os caras, né? Sim. Para poder, realmente, ali, o cara valorizar o seu serviço. E eu tinha em mente o seguinte, quando eu comecei a cortar cabelo aqui, os caras cortavam cabelo a 5 reais. Puta que pariu. E eu cortava cabelo em Belo Horizonte, em Uberlândia, a 25 já, o cabelo. Cabelo e barbe era 50. Então, você sair de uma realidade de 25 para 5. Porra. E você não dá para, tipo assim, ah, vou cortar cabelo a 5 reais e vou cortar de qualquer jeito, sacou? Tem que cortar a 5 reais e cortar bem também, bem feito, para que você agregue esse cliente. Por isso que eu falo que vender Coca-Cola é muito fácil, porque ela já está no mercado e é uma embalagem, é um refrigerante, vender um hambúrguer, vender, enfim. É uma embalagem que o arroz e o feijão, é uma coisa que você compra na pastilheira. E o barbeiro não, ele tem que vender a imagem, aquilo que ele está desenhando no cabelo do cara. Se ele faz uma merda no cabelo do cara, acabou. O cara não volta nunca mais e vai falar mal de você para todo mundo. E se faz uma merda, fala mal para o cara. Se faz bem, não elogia não. Vai muito longe, né, cara? Essa é a dática. O mal sempre vai, o serviço errado, ele sempre vai tomar uma proporção muito maior do que um bom. Claro, você vai plantando, vai plantando, vai plantando, uma hora você vai colher esse fruto, né? Mas requer muito mais tempo do que o negativismo na coisa. Então eu comecei a ver que, para mim, cortar a cabelo a R$10,00 naquela época, como eu coloquei a R$10,00, foi uma diferença muito grande. Porra! Então, assim, aí eu tive que começar a ir para os mais próximos de mim e falar com o cara, ô, valoriza o seu serviço, cara. Para você também chamar seu cliente também. Isso. Você liga um 10 conto, o cara com 5. É, e até para valorizar a dele também. Sim. E por mais que uma vez o cara estava de cabelo, ele falou assim, mas eu não consigo não. Falei, cara, dá uma melhoradinha na sua bancada, faz assim, faz assado. E aí começou vários outros barbeiros, ele na barbearia a conhecer. Quando a gente colocou aquela paredinha de tijolo à vista, que foi realmente, as pessoas chegavam a tirar, aí a internet chegou, estava mais fácil de chegar naquela época, né? Sim, sim. O WhatsApp estava começando a bombar naquela época. Então, a rede social ajudou muito, porque então você tirava uma foto aqui na cadeira, pegando aquela tijolinha à vista ali, cara, todo mundo queria a boca, era naquele lugar tirar essa foto. Então, ia na barbearia, não tanto para cortar o cabelo e fazer a barra, mas por viver aquele ambiente ali. Então, a gente vai fazer a barra, mas por aí, não tanto para cortar o cabelo e fazer a barra, mas por aí, não tanto para cortar o cabelo e fazer a barra.